Alô, programa Atuadeiro Ritz! Alô, programa Atuadeiro Caprichoso, Caprichoso Alô, Eduardo Ele é nosso, meu querido Passa Tijuca Passa Serpa Sane bola Vem, vem, meu amor Eu vou, foi o Caprichoso Com todo o arsenal azul Só de construção Pois a estrela Com as cores de tremenda Inotência, grande festa O que meu amor já pegou Lua Ilumina a porteira Vem, só que maravilha Vem lá É, dor amada Trouxe vida, alegria Mariana encanta Tem sentimento A estrela na festa E faz você feliz O voo de Parintis É, dor amada Nossa arte Tá no sangue do caprichoso 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 Oh, oh É, dor amada Nossa arte Tá no sangue do caprichoso 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 É, dor amada É, dor amada Nossa arte Tá no sangue do caprichoso 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 É, dor amada É, dor amada Nossa arte Tá no sangue do caprichoso 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 Essa toada também marcou muito a nossa história. Oh, 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 oh Pinta de azul, essa nação Desperta, caprichou Toca a voz do coração Veste o sorriso mais bonito Pinta de azul, a minha nação Veste o sorriso mais bonito Pinta de azul, a minha nação Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pinta de azul, a minha nação 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 O que é isso? Vem banhar nesse mar, vem brigar de amor, vem ser a cor do meu peito Vem chegando a marujada de guerra, estremecendo a terra O rubá dos seus tambores já chegou, vem trazendo o sonho de navegador Primeiro azul do amor, sobre todas as cores já chegou Azul e branco é o texto que eu cantar Bandeiras fazeiros no ar, imenso o ar de poesia Azul e branco é o texto que eu cantar Bandeiras fazeiros no ar, imenso o ar de poesia Vem mergulhar nesse rio, vem banhar nesse mar Vem brincar de amor, vem ser a cor do meu peito Vem mergulhar nesse rio, vem banhar nesse mar Vem brincar de amor, vem ser a cor do meu peito Vem mergulhar nesse rio, vem banhar nesse mar Vem brincar de amor, vem ser a cor do meu peito Vem mergulhar nesse rio, vem banhar nesse mar Vem brincar de amor, vem ser a cor do meu peito Vem banhar nesse rio, vem banhar nesse rio Essa música é mais especial, meu grande amigo Vem banhar nesse rio, vem banhar nesse rio Grande abraço meus irmãos Alô doutor Luiz Neto Capri Jouto vai chegar A viagem vai começar Nesta grande festa tribal A viagem vai ser a cor do meu peito A viagem vai ser a cor do meu peito A viagem vai ser a cor do meu peito A viagem vai ser a cor do meu peito A viagem vai ser a cor do meu peito A viagem vai ser a cor do meu peito A viagem vai ser a cor do meu peito A viagem vai ser a cor do meu peito A viagem vai ser a cor do meu peito A viagem vai ser a cor do meu peito A viagem vai ser a cor do meu peito A viagem vai ser a cor do meu peito A viagem vai ser a cor do meu peito A viagem vai ser a cor do meu peito Pra sonhar no festival